O gol de empate, a bola tocando, olha o gol! Olha o cruzamento, Raveli fica no meio do caminho, toque! Ela aí, entra! Tirou o Nilson. ...visão americana com relação às outras Copas. E eles enfatizaram a violência na Copa da Itália. Nós não estamos tendo violência em nenhum jogo, pelo menos hoje eu não vi dois, porque eu estava viajando para cá. Mas nesse daqui, quando o jogador de número 8, Mebu Mebu, deu um pontapé, ou pelo menos ameaçou de dar um pontapé no jogador da Suécia, Terrada já veio com amarelo e o jogo foi disputado realmente dentro de um clima maravilhoso. E o lance de impedimento, o frio rigoroso...